Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. A gente vai só esperar um pouquinho, Roberto. Ah, tá, a gente tá antes, né? A gente tá antes, a gente vai começar às oito, a gente faz uma abertura, né? A gente começa às oito e cinco, porque o pessoal vai conectando e tudo isso. Então, já vamos começando. Legal ver que tem bastante caras conhecidas aqui, né? É, eu tô olhando. De alunos e pessoas do meio que a gente trabalha, né? Realmente é uma grande satisfação. Legal, é sim, com certeza. O Tales entrou aí, hoje eu tive reunião com o Tales. Boa noite. E aí, Felipe? Tudo certo? Tudo certo. Segundo encontro de... Pois é. Oi, gente, boa noite. Tudo bem, Cristiane? Bem-vinda. Tudo bem. Boa noite. Obrigada. Oi, Tales, boa noite. Boa noite aos demais aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. para a Cristiane. Boa noite para o Jonathan. Os professores do curso aqui também, o professor Tiago está aqui também. É um encontro, esse é um encontro entre colegas. É um encontro. Boa noite, pessoal, boa noite. Tiago está aqui. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, o pessoal está entrando, a gente vai começar 8h05, tá? Para dar esse tempinho aí para o pessoal ir entrando. Oi, Níziu. Boa noite, Níziu. Tudo bem? Opa, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tem a Ana, que também é aluna aqui. Boa noite. Bom, pessoal, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Felipe. Eu sou o coordenador do curso de Infraestrutura Aeroportuária do do IPOS, tá? Hoje nós temos o no primeiro curso, assim, né, que foi lançado, atendendo essa essa crescente demanda, acho que é um momento bem atual, no momento que a gente está vivendo hoje no nosso país, a gente tem bastantes concessões de aeroportos, né, e essas últimas concessões fizeram que os nossos, os nossos aeroportos dessem um grande salto, né? Para quem lembra antes, como era o aeroporto do Galeão, como é que era o aeroporto de Guarulhos, antes das concessões, né? Então, um dado que eu sempre gosto de comentar com todo mundo, antes das concessões, se a gente somasse todas as pontes de embarque que tinham no Brasil, o aeroporto de Atlanta, que é o maior do mundo hoje, em tráfego de passageiros anual, tinha mais pontes de embarque do que todo, todos os aeroportos do Brasil, somados, né? Então, a gente avançou muito nesses últimos anos, com as concessões, existia uma preocupação também de fazer com que essas concessões fossem, principalmente as últimas concessões, que elas fossem pensadas de uma forma com que a gente tivesse resultados e ficassem atrativos para a iniciativa privada, né? Então, é um tema super atual, vai ser super atual nos próximos, nos próximos anos também, a gente vai ter muitos trabalhos em aeroportos, e muita gente falando também sobre a questão dos EVTOLs, né? Então, daqui para frente, nós vamos ter muita coisa sobre EVTOLs, tá? Então, está saindo do forno, já tem os primeiros veículos em testes, né? E essa semana nós vamos ter um workshop, né? Sobre aeroportos, com três palestrantes que dispensam apresentação pelo seu grande currículo e a sua grande experiência, né? Professora Roberta, que está aqui hoje, vai fazer essa, vai abrir para a gente esse, nosso primeiro dia do workshop, e ela vai dar uma palestra de uns 40, 45 minutos, e depois a gente vai abrir 15 minutos para o pessoal que tiver dúvidas, aí a gente vai ir tirando as dúvidas de todo mundo, né? Para a gente poder ter um evento produtivo, né? E que todo mundo possa e tirar suas dúvidas e atender. Queria convidar todos também, depois também, que, aqueles que estão participando, nós estamos abrindo a nossa quarta turma do curso de pós-graduação, nós temos alguns alunos, temos alguns professores aqui, e aqueles que tiverem interesse, ainda dá tempo de se matricular, e o primeiro módulo começa já nesse próximo final de semana, tá? Então, seria isso, professora Roberta, o Spaner já chegou aí, vai ser o nosso palestrante também, seja bem-vindo, professora Roberta, um time. Boa noite, gente, eu estou tentando ver aqui os nomes conhecidos, já vi alguns, Spaner está aí, Sandrine, Scopel, já vi que tem bastante gente. muito bom, quero te agradecer, tá, Felipe, Spaner, eu que agradeço, pela indicação, pela oportunidade, é um ambiente que eu gosto muito, me sinto muito em casa, vou dizer para vocês que é um dos ambientes que eu mais gosto, é a sala de aula, não fico só como professora, eu sou aluna também, muitas vezes, eu fiz uma apresentação bem pequena, porque é mais para a gente se conhecer, vocês têm aí um curso muito completo sobre infraestrutura aeroportuária, e eu trouxe temas para a gente conversar um pouquinho, a respeito, está ali escrito o plano diretor, plano de zona de proteção, eu trouxe, estou trazendo o conceito de entorno aeroportuário, que ele é muito, muito peculiar, e a gente vai conversar, ver algumas características dele, mas coloco no final sempre as premissas da Bel, o professor Felipe falou aí, meu nome é Roberta, mas dificilmente alguém sabe, me chama por Roberta, eu sou muito mais conhecida desde pequena como Bel, é um nome que eu mais uso, eu vou ter que prender o cabelo, senão ele não vai parar de cair. O Bel, fala a professora Roberta, a Roberta eu não conheço. E quem é? Ah, sim, eu já conheço. O pior não é isso, o pior é me chamarem de Roberta e eu não responder, ai, que mulher grossa, mas eu sou tudo menos grossa, só que realmente é um nome que eu não uso, eu não assino, eu não tenho, nem no meu e-mail tem Roberta, não é nada contra o nome, não, mas é o hábito, aí vão dizer, é alguma coisa da sua família? Não, porque a minha própria mãe me deu o apelido de Bel, então é ela que tem que resolver isso aí. Mas é o nome que eu mais uso, então vocês vão ver que é até no trabalho e tem gente aqui que já me conhece de outras áreas, de outros empregos, de outras pós e aula, mas é isso, eu vou trazer uma coisa aqui para a gente conversar um pouquinho, deixa eu só colocar aqui para compartilhar, para compartilhar, se tiver, você me avisa aí quando estiver aparecendo? Foi? Foi, carregou, agora você tem que botar a mão. Vou botar. Apresentação agora, Bel. Tá, eu só não vejo mais vocês aqui, né, desse modo assim, eu não vejo se alguém levantar a mão ou alguma coisa, não sei o que. Mas aí eu te aviso. Tá, vocês me avisem, então, é uma apresentação pequena, tá, a ideia aqui, eu dou aula há muito tempo, há mais de 20 anos, como eu disse, é um ambiente que eu gosto, tanto como professora, como aluna, adoro, quem quiser me contar alguma coisa, eu sou um excelente ouvido, adoro história, adoro novidades, acho um ambiente onde a gente troca muito, a gente não sabe tudo, eu passei a incluir nos últimos anos, nas aulas, as minhas, digamos assim, premissas, que eu coloquei lá no final, mas eu vou ler a primeira para vocês e depois eu vou voltar nela, tá, então, eu vou, eu não sei por que que às vezes acontece esse negócio de ficar assim, um de cada vez, tá, aí vocês me desculpem, mas é como eu gosto de começar toda a aula, toda a palestra e todo lugar que eu vou que tenha um ambiente assim, nós somos todos colegas de trabalho, então, isso eu gosto de deixar bem claro, hoje eu estou aqui falando para vocês, mas amanhã são vocês que vão estar falando, me passando uma informação, então, eu acho que a melhor maneira da gente começar um relacionamento é esse, tá, sabendo que somos todos colegas de trabalho, às vezes em diferentes posições, às vezes em diferentes empregos, mas todos nós somamos, e o que mais me encanta no transporte aéreo, que aliás, eu entrei muito por acaso, muito por acaso, não escolhi, eu sempre digo que foi o transporte aéreo que me escolheu, que tem espaço para todo mundo, para qualquer área, então, se conversar comigo cinco minutinhos e não tiver, assim, muita ideia do que vai fazer na vida, conversa comigo que você vai parar no transporte aéreo que eu conversei qualquer um a ir para essa área, tá, então, eu vou voltar depois para vocês nessas premissas da Bel, mas a que eu mais gosto é essa, somos todos colegas de trabalho, então, vamos lá começar a nossa conversa, tá, eu não sei como vocês aqui fazem com frequência, eu não me incomodo de ser interrompida, tá, eu não me incomodo, às vezes a gente quer dar um pitaco, quer falar alguma coisa, e aí, como é que eu vou segurar aquilo até o final, então, eu não me incomodo, aqui, a minha ideia aqui é como se fosse uma sessão da tarde com vocês, para a gente conversar, falar francamente, quem tiver dúvida pode falar a qualquer hora, se eu souber responder, né, se não, também está cheio de gente boa aí, para me ajudar a responder o que eu não souber, eu preparei tudo, menos essa coisa que vai andando assim, suave, não sou eu, tá, essa sequência, para conversar com vocês, para falar um pouquinho sobre o entorno aeroportuário, depois de falar de instrumentos de controle do uso do solo, eu sei que vocês já tiveram aula sobre planos de proteção, ou aqueles que não tiveram vão ter, ou quem não é do curso, se não conhecer, não souber do que se trata, hoje vai sair daqui sabendo, tendo uma noção, planos de zoneamento de ruído, área de segurança aeroportuária, pedir aeroportuário, e as premissas da BEL, que vocês leram rapidinho lá, mas eu vou voltar nelas. Por que o entorno aeroportuário, né? O que que seria esse entorno aeroportuário? Do que que a gente está falando sobre entorno? Seria uma cerca? Seria um limite patrimonial? Do que que ele se trata? E por que que eu estou falando isso? Por que que é tão importante eu falar de entorno aeroportuário? Supondo que eu saiba o conceito dele, que eu vou mostrar para vocês, até onde ele vai? Qual é o alcance? Quais são os inputs, os fatores determinantes que me fazem desenhar esse entorno aeroportuário? Vocês já ouviram falar no termo uso do solo? Aliás, eu nem falei, né, que eu sou arquiteta por graduação, e eu fiz a engenharia depois, eu me especializei em engenharia depois. E o termo uso do solo é um termo de urbanismo, nem toda faculdade de arquitetura tem urbanismo, mas aqui eu fiz arquitetura e urbanista. E eu provavelmente, se eu não tivesse ido para a área de aeroportos, eu seria urbanista, porque eu gosto muito de cidade. Gente, movimento. Não me chamem nunca para decorar a casa, porque eu vou estragar a casa de qualquer um. Eu não nasci para isso, vai passar fome. Então, esse termo uso do solo é um termo de urbanismo. E gabarito? Gabarito aqui, para a nossa área, para o nosso assunto. Qual é a finalidade de um PZP, de um plano de zona de proteção? Qual é a finalidade de um plano de zoneamento de ruído? E eu adoro quando tem esse Z assim, e são os trocadilhos do transporte aéreo, porque zonear, tanto na zona de proteção ou no zoneamento, nesse caso aqui, muito peculiar nosso, significa arrumar. Nós não estamos bagunçando. É o contrário. Nós estaremos arrumando com isso. Para que serve um plano de diretor aeroportuário? Qual é a finalidade dele? Então, uma imagem fala mais do que mil palavras. Eu mostro para vocês aí, eu dou nome aos aeroportos, eles todos existem, todos, o aeródromo, né? Porque esse aeroporto é um aeródromo. Eu botei o nome aqui, eu não sei se vocês veem meu cursor, por acaso, balançando aqui. Ou não? Sim, estamos aí. Ah, tá. E assim, bem avançando. Aeródromo fulano de tal. Eu dou o nome, mas se alguém tiver curiosidade, depois eu falo, tenho umas dicas, às vezes, dos locais aqui. Eu pego essas imagens do plano aeroportuário, também trabalhei um pouquinho com o plano aeroportuário. Se ninguém souber o que é, depois eu até explico o que é o plano aeroportuário. E aí, a gente está olhando esse aeródromo fulano de tal, porque eu não quero dar nome aos bois. E eu pergunto para vocês, onde se encontra esse limite patrimonial desse aeródromo? A gente está vendo aqui a cabeceira, 09, a 27, o mesmo rumo anterior que a gente tinha em Barulhos, mas que mudamos agora. Esse azul aqui seria uma pista de pouso e decolagem. Aqui embaixo desse branquinho tem um Ataxway, um pátio. e isso tracejado aqui com X seria a minha cerca patrimonial. Olha que beleza. Pequeno? Pequeno. Mas também não tem ninguém aí pertinho. Pode crescer à vontade. E quando eu olho esse? Aqui. Eu falo muito desse aeroporto, tá? Falo muito sempre. Escripo, tá? Ele fica em Amsterdã, é um dos portões de entrada da Europa. E aí eu faço umas perguntinhas só para vocês olharem, investigarem, né? Não só para ficar contando o número de pistas. Para ser sincera, esse slide eu posso dar uma palestra por horas. Só sobre esse slide. Só sobre orientação. Pode falar. O ponto, professora, é que ele tem cota negativa. Ele fica abaixo do nível do mar. É isso. Isso é uma das características da Holanda, né? Ela é naderlande, justamente por isso que ela está abaixo do nível do mar. Aqui a gente olha um sistema de pistas, não sei se vocês já contaram quantas pistas tem. Essa aqui é a última, tá? Os spotters, eles amam essa posição aqui. Exatamente aqui. Aqui tem um acúmulo de spotters porque as aeronaves de grande porte, a 380, 747, 400, 800, eles pousam aqui, tá? Mas imaginem, essa imagem é tão perfeita para dar uma aula, inclusive sobre companhia aérea, custo de combustível, para a gente chegar até aqui a área terminal, como é que faz? Não esqueçam que tem uma pista bem pequena, escondida aqui, tá? A Holanda é um país menor do que o nosso estado de Sergipe. E ela tem um aeroporto com seis pistas. Foi inaugurado em 1916, por acaso, a data que meu pai nasceu. Em 2018, foram 78 milhões de passageiros. Em termos de área, eu prefiro hectare, tá? Mas aqui eu coloquei para vocês em transporte aérea, a gente fala muito em hectare, 28 quilômetros quadrados, abaixo do nível do mar, como o Felipe falou. Um tremendo aeroporto. Por que eu estou mostrando nessa imagem? Na sequência de fulano de tal, como é que eu faço para chegar até aí? Como eu disse para vocês, essa aqui foi a última pista a ser construída. E quando eu falar de ruído, zona de proteção, eu vou voltar nela aqui. Por que ela é tão afastada? Por que ela não é mais para cá? Por que ela não está aqui? Por que ela está decalada? Qual será a predominância do vento, né? Eu não sei se aqui tem pilotos de asa rotativa, mas o mar do norte. É o mar do norte. A gente vê aqui a orientação do vento, cruzamento, o partido que eles adotaram para fazer essa era terminal. Então, realmente, essa imagem, a gente consegue falar muito sobre ela. E aonde termina o limite desse aeroporto? Cadê ele? Cadê essa cerca que eu olhei lá no fulano de tal tão facilmente? Onde será que ele termina? E esse aqui, que todo mundo conhece? Carro-chefe aí da sétima rodada. Vamos lá, quantas pistas ele tem? Inaugurado em 1936, por acaso, o aniversário da minha mãe, quando ela nasceu. Não escolhi por causa disso. No mesmo ano de 2018, quase 22 milhões de passageiros. Vamos olhar quantos quilômetros quadrados esse aeroporto tem? A altitude. Aqui não tem um menos, não, tá? Não sei o que é isso. Ele não está a menos. Ele é 802 metros de altitude. Ele está bem acima do nível do mar. Olhem bem esse entorno do aeroporto, como ele é. Adensado. Um aeroporto que movimenta muito. Quando a gente olha lá esse Ripple em Amsterdã, a gente fala, nossa, seis pistas, ele movimentou quase 80 milhões de passageiros. Olha para esse aqui, com duas pistas construídas, tá? Eu estou falando em termos de construção, não apenas na operação dela, porque praticamente a gente tem uma pista só aqui. E movimentando quase 22 milhões de passageiros. Congonhas movimenta muito, muito, muito em termos de aeronave. Muito passageiro, mas muito em termos de aeronave também. E onde termina essa área patrimonial? Onde ela acaba? Será que ela acaba aqui? Aqui onde tem um é mais ou para cá, que essa foto não está atualizada. Eu tenho diversas fotos, tá? De Congonhas, aliás, eu tenho um banco só de fotos, de imagens. Eu gosto dessa particularmente pelo fundo, nem tanto por Congonhas. É mais esse fundo, totalmente envolvido pela malha urbana. Ele cai bem para o tema que eu quero falar com vocês. Ah, só falou de aeroporto grande. Nossa, vamos falar de um pequenininho? Então, isso aqui é o Beltrano. A gente sabe aqui onde ele se localiza, porque tem uma estrada importante. Estou falando do Beltrano. Vamos sair das seis pistas de Congonhas que é o aeroporto um dos mais importantes, se não o mais importante aqui para o Brasil e a gente olha para o Beltrano. Aqui eu já estou vendo. Beleza, já vi a pista, já vi o táxi, já vi o pátio, já vi o rumo. Ah, já sei que aquilo ali é a cerca, tá bom, o limite do patrimônio. Mas veja o que também, em diferença ao fulano de tal. Uma malha urbana, adensada e vindo. nesses quase duas décadas e meia que eu estou nessa área, eu vou dizer para vocês, em alguns momentos, eu já li, já ouvi, gente, especialista, muitas pessoas da área dizerem, não, aeroporto não é um indutor de desenvolvimento socioeconômico. Então, eu estou dizendo para vocês, aeroporto é um indutor de desenvolvimento socioeconômico. Um tremendo indutor, tá? E a gente pode ver que, vou mostrar para vocês depois de uma imagem mais finalzinho dessa palestra, você coloca o aeroporto num lugar, o vetor de crescimento pode estar indo na direção oposta que ele torna, ele vem, o aeroporto, ele traz o quê? Além do emprego, direto e indireto, ele traz infraestrutura básica, traz oportunidade, move a economia. Ah, mas tem impactos negativos, sim, tem impactos negativos, mas também tem muitos impactos positivos, tá? E aqui, o que a gente vê? Esse lado daqui, tudo adensado. Vamos supor que Beltrano vai receber agora várias indústrias, ele foi cotado, essa cidade de Beltrano, aí, cotado para ser um polo, um novo vale do silício brasileiro, muita área, muita indústria, e todo esse negócio vai ser movimentado por grandes homens de negócio, muitas mercadorias características para serem, né, comercializadas através da modalidade aérea, que nem todas são, como é que eu vou fazer? Eu preciso, olha, Beltrano desse tamanho aí, não dá mais não, preciso crescer. Como é que eu vou fazer isso para crescer Beltrano? Eu olhei lá, achei lindo aquele Ripple, olhei e quero metade de Ripple aqui para essa cidade, como é que eu vou fazer isso? Agora, nesse exato momento, alguém vai levantar e dizer assim, desapropria? então, beleza, vamos pensar, desapropriar, será que é barato? Será que é rápido? Será que é fácil? Quantos aeroportos a gente não vê que para crescer, para que eu possa operar uma aeronave maior, para que eu possa operar uma aeronave que cruze um oceano, um Atlântico, por exemplo, eu precisaria de uma pista maior, precisaria de uma infraestrutura que ajude a processar passageiro e bagagem para tirar esse nome de aeródromo aqui, essa classificação e ele se torne um aeroporto, eu precisaria muito de uma área maior aí. E agora? Vamos falar e agora, José? Como é que eu faço? Não tenho mais área e aí a gente vê, por exemplo, Guarulhos, quantos anos? Há mais de 20 anos procurando o que fazer? Uma terceira pista? Um novo sítio? Vamos sair do Brasil, vamos falar então de Ritro, que há mais de 10 anos eu acompanho, há mais de 10 anos que eu assino, tá? A mensagem, porque eu gostei muito desse tema e ele foi importante para um estudo que eu fiz muito. Quantas pesquisas eles já fizeram à população e ao aumento? Ritro só tem duas pistas, eu desaproprio para conhecer uma terceira, eu faço um novo aeroporto, eu coloco uma pista em Gatwick, eu divido os segmentos de aviação, quer dizer, isso tudo rolando há mais de 10 anos, estamos perto da decisão em Ritro, tá? E aí eu digo para vocês o conceito, digamos assim, na norma, na norma, do que seria esse entorno aeroportuário, e depois de qualquer coisa a gente volta naquelas imagens, vou ler, vou ler e o conceito, mas depois vou dizer para vocês de uma maneira muito mais simples do que a gente pode entender, o que é esse entorno aeroportuário? É a área externa aos limites do patrimônio do aeroporto, aos limites da cerca, que abrange duas coisas principais, primeiro, a área sujeita à influência das operações aeronáuticas, e também aquela cujo desenvolvimento é capaz de afetar essas operações. É sério mesmo isso que o entorno aeroportuário é o que está lá de fora influenciando o que está aqui dentro do sítio e o que está aqui dentro do sítio influenciando o que está de fora. Pois é, mas é mais ou menos isso. Então ficou lindo, mas ficou vago. Como é que eu faço para transformar isso em metro quadrado ou localizar? Eu não fiz tantas perguntas ali na frente. Onde está o entorno do aeroporto? A gente viu o limite, a cerca, a área patrimonial. Mas até onde vai essa influência que eu coloquei em vermelho? Ou até onde vai essa capacidade de afetar as operações? Como que eu vou mensurar isso e trazer isso para o papel para que a gente possa sim trabalhar? É isso que a gente vai ver. Então, como fica na legislação aeronáutica isso? E aqui é que existem algumas pegadinhas, né? A gente tem pouco tempo, normalmente eu conto um monte de casos, tá? É um tema que eu gosto muito, é muito fácil falar sobre isso. Conto um monte de fofoca que é que eu não vou poder contar, conto um monte de piada que também não vou poder contar, mas para quem quiser eu conto depois. As perguntas estão aí, digamos, as peculiaridades. eu estou falando de área fora do limite do aeroporto. Como fica isso em termos de legislação aeronáutica? Está fora do aeroporto, fora da cerca? Estou falando de cerca patrimonial, não estou falando de operacional, cerca patrimonial. Como fica isso em termos de legislação municipal? De quem é esta responsabilidade, tá? E aí eu pergunto para vocês, será que o aeroporto agora, o operador aeroportuário, a Vansi, a CCR, a Zurich, a Sucicam, a Ena e por aí vai, será que elas agora vão fornecer a Bits? Como é que fica isso? É uma coisa tão estranha. E o bom de estar muito tempo nessa área é que eu vi isso tudo mudar, como era antes e como isso passou a ser. Mais perguntas, mais perguntas. A ideia aqui é que vocês tenham muitas dúvidas e ampliem as perguntas, tá? Eu gosto muito da parte de filosofia, a gente não tem que aceitar tudo como está escrito ali, a gente tem que perguntar e questionar muito. Então, vocês questionem sempre. Pergunta a vocês com essa aeronave espetacular, tá? Onde eu dou aula na graduação e na pós-graduação, os meus alunos já sabem. Eu já falo logo no primeiro dia de aula porque aí fica tudo muito mais claro. Apareceu aqui vestido, uniforme da KLM, já passou. Se a aeronave preferida for também o Boeing 747-400, eu tô pro 800 também, tá? Mas a Paixonite Crônica é o 400. Já passou, não precisa nem mais ver. Pergunta a vocês aí, essa aeronave espetacular, essa rainha aí, do jeito que tá pousando, na imagem da esquerda, será que essas aeronaves, asa fixa, né? Esse espetacular aeronave, ela pousa e decola com um helicóptero, acho que o helicóptero nem pousa tanto assim, tá? Mas supondo, será que ela vem aqui? A cerquinha do aeroporto tá aqui, a cidade aqui, toda feliz, aí eu tenho aqui minha pista, será que ela vem assim de repente, pum, pusei na cabeceira, olha que beleza, maravilha, será? tirando um outro lado, uma outra visão, será que o ruído que a gente percebe, e aí eu tô voltando lá pro conceito de, do que a gente percebe em relação ao entorno aeroportuário, será que quando a aeronave vem espetacular, ela faz um ruído, mas eu acho que é música, tá? Do 747. Aqui a gente não ouve nada, mas o ruído, ó, passou a cerca aí, é que a gente percebe ele, quem dera, quem dera que as coisas fossem assim, mas elas não são. Vamos pra legislação, RBC 153, tá? Emenda 6, a emenda 7 tá pra sair, ela já foi aprovada, se eu não me engano, mas ela tá pra sair, pra ser publicada até, final do ano, não sei, dezembro. O que que diz a RBC 153, a nossa legislação brasileira, do nosso órgão regulador da ANAC, diz sobre em torno aeroportuário? Ela diz assim, em torno do aeródromo, significa o espaço compreendido pela área de segurança aeroportuária, a exceção da área compreendida pelo sítio aeroportuário. Meu Deus do céu, agora a gente tá falando de PZR, de PZP, de plano de leitura, e agora veio a tal da ASA. Vamos juntar essa informação toda, né? Eu conheço a ASA há muito tempo, ela tem uma lei, desde 2012, mas anteriormente, a resolução conônica 4. E o que que acontece? O que que tá dizendo a RBC 153? em torno aeroportuário agora, se deixa dessas emendas, ele se estende até onde vai a ASA. E eu vou mostrar pra vocês o que que é essa ASA. Tudo que eu posso dizer pra vocês agora, e esse bonequinho sou eu, é que a ASA é muito longe, tá? Fora do aeroporto. A partir do limite da cerca patrimonial, até onde se encontra a ASA, corresponde ao nosso entorno aeroportuário. Eu não sou a favor disso, tá? Muito, pra ser sincera. Eu vejo o conceito antigo melhor pra operador aeroportuário. A ASA já complicou um pouco, mas é a nossa legislação, e a gente tem que seguir, não tem o que fazer. Partindo disso, então, como é que a gente faz? É tanta coisa que eu tenho que prestar atenção. Então, você falou da altura daquela edificação. Ali, que a gente não opera uma asa fixa com uma asa rotativa. Falou do ruído. Colocou uma asa no meio do jogo. O que que você tá querendo dizer? Eu tô querendo que vocês entendam sobre os instrumentos de controle do uso do solo no entorno dos aeroportos. Dos nossos aeroportos. Do aeródromo também? Do aeródromo também, tá? Até porque, muita gente fala isso, eu sou uma grande defensora aí da aviação geral. A aviação geral, pra mim, no caso, equipamento, tripulação, aeropista de pouso e decolagem, funciona tudo igual. Não faz menos ruído do que outras aeronaves, tá? Faz proporcional ao porte e à performance dela. Então, o que que acontece? Eu tenho três instrumentos de controle do solo que justamente vão me auxiliar a como mensurar, mensurar até onde eu percebo e até onde ele afeta. O primeiro deles é o plano de zonamento de ruído, que fala sobre ruído aeronáutico. O segundo é o plano de zona de proteção de aeródromos. Ele, sim, vai falar sobre gabarito, altura das edificações. E a área de segurança aeroportuária, que vai me delimitar uma área onde eu tenho que prestar muita atenção nas instalações de natureza perigosa e as questões de fauna. Abre fauna. Plano de zona de proteção. Vamos começar por aí. Vou falar de zona de proteção, depois vou falar de zona de amante de ruído e depois eu termino com vocês com a ASA. Texto bonito, tá? A legislação sobre o plano de zona de proteção é a ICA 11408, que está aí embaixo. E ela fala o quê? De maneira, o conceito é para que vocês tenham, tá? Não sei depois como é a distribuição do PowerPoint, mas ele é de vocês. O que que acontece? Eu tenho que dar um jeito de que as construções e a altura dessas construções no entorno do aeroporto, e daí o termo gabarito, elas não afetem a operação do aeroporto. A gente vai acabar parando naquela mesma pergunta. Quem veio primeiro? O ovo ou galinha? Quem veio primeiro? A infraestrutura ou a malha urbana? Quem veio primeiro nisso? Como é que a gente faz? O aeroporto ou o ruído aeronáutico? A malha que chegou, o que que vem primeiro? E o que que importa? E a demanda? É a oferta. Eu ponho o aeroporto, e eu atrai? Como é que eu faço? A gente já sabe que ele atrai. Então, a cidade vem. Se a cidade vem, o que que eu tenho que fazer? Proteger. Se eu não prestar atenção e não proteger a minha infraestrutura aeroportuária, que vocês devem saber melhor do que eu, que é muito cara para implantar, o que que acontece? A cidade vem e quem vai sofrer é o meu aeroporto. Eu preciso proteger o meu entorno. E aí a gente entra nas questões mais jurídicas do meu, seu, e o que é prefeitura e o que que é operador aeroportuário. Nesse primeiro controle de uso do sol, do plano de zona de proteção, eu vou olhar o que? A altura e o termo que a gente usa são o gabarito das edificações no entorno do aeroporto, até alcançar a área de segurança aeroportuária, que eu ainda vou dizer para vocês o quanto que ela mede. A ideia é mais ou menos essa. Eu coloquei algumas das superfícies aqui, tá? Para vocês, mas são outras. Eu coloquei as principais, mas nós temos muitas outras de acordo com a operação, principalmente se ela for EFR precisão. E o que importa é que vocês entendam isso. Eu não faço aeroporto para uma aeronave, eu não faço aeroporto apenas para um tipo de aeronave e a performance dela é que vai gerir esse meu entorno aeroportuário. Aeroporto é para ser muito movimentado, para ser usado. Nenhum de nós queremos que esses aeroportos não sejam movimentados. A gente quer que movimente. Então eu tenho um mix de aeronave, uma variedade de aeronaves de diferentes portes com diferentes performances e eu preciso proteger o meu entorno para que ela possa pousar e decolar em condições ideais. Ideais. Eu até coloquei aqui para vocês algumas das superfícies. E o que acontece? Se eu não tiver essas condições ideais, ah, então significa que eu vou bater a cara da minha aeronave ali no prédio. Vou bater no pão de açúcar, que me perguntou muito. Então, Santos Dumont, é o que aconteceu com a aeronave do Airbus, aí é uma outra história. Vou bater no pão de açúcar. O que que acontece? Eu mudo as operações, eu tenho restrições operacionais e muitas vezes eu vou ter restrição de capacidade. Então eu estou reduzindo a vida útil do meu sítio aeroportuário. Estou perdendo dinheiro, tá? Isso tudo dá para quantificar. Mas pior do que isso, quando eu começo a reduzir, eu posso ter um aumento de ocorrências. E aí eu estou mexendo em safety. E uma das premissas da Bell lá no final, lá no final é que safety não é de nove às seis, tá? Ou você tem ou você não tem. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia. Isso está no Google Earth, tá? E eu jogo qualquer um. Isso é tudo dado público. Quem não conseguir acessar esse tipo de plano, é só me chamar depois que eu acesso e mostro como é que funciona, mas se eu faço uma coisa digital, qualquer um faz. Porque eu tenho um lapso de abismo com esse mundo digital. Então se eu conseguir, qualquer um faz. O que eu queria que vocês olhassem aí? Algumas das superfícies, não quero que ninguém saiba quais são, tá? A gente não está nem vendo a pista de pouso e decolagem, as duas de Congonhas e nem a de Guarulhos. Eu quero que vocês tenham uma noção em escala do tamanho do que são essas superfícies. elas estão se encerrando aqui nessa última, que é a horizontal externa, tá? Aqui a gente tem aproximação e decolagem de algumas cabeceiras, a gente está vendo aqui que tem mais pista em Guarulhos. Quero que vocês, para principalmente quem mora em São Paulo, saiba que são aeroportos distantes, mas que as superfícies se conectam, assim como Galeão e Santos Dumont. Galeão e Santos Dumont, elas são mais próximas ainda. Quero que olhem essa imagem com outros olhos, olhos de crítica, que aqui eu estou vendo muito verde, mas aqui eu estou vendo a cidade, o adensamento. E esses aeroportos, eles têm que operar sua frota, seu mix de aeronave em condições ideais, porque é isso que a gente quer. Ah, mas não tem condição ideal, a gente fecha? Não, a gente não fecha, a gente resolve. Mas o que a gente quer é condição ideal, até porque você tem vidas humanas aí, tá? Então, a gente olha essas superfícies, como elas se conectam. Aonde vocês estiverem vendo essa linha maior azul, eu tenho restrição de gabarito. Para quem conhece mais da área, vai dizer, mas nossa, pegou pesado, horizontal externo é lá em cima. Sim, na legislação, nós temos vários aspectos, quem quiser olhar aí, K11, 408, ela vai definir bem. Maiores restrições, nós temos até 45 metros de altitude em relação ao eixo da pista, tá? Em relação ao eixo da pista. Então, não adianta, ah, então é altura 45 metros. Se tiver 45 metros abaixo da pista, não está interferindo. Sigamos. Opa, eu tenho no entorno até a asa, que eu ainda vou dizer quanto mede, para vocês terem uma ideia de como a coisa é grave, eu tenho que olhar para todas as edificações, todas as alturas, todos os gabaritos no entorno de cada aeródromo. Sim. Quem é que monitora isso? Se a gente der uma olhadinha lá na 11408, a gente vai ver que o monitoramento deste entorno em relação ao gabarito cabe ao operador aeroportuário. E é aí que me dói, porque antigamente isso não era assim, tá? E o que acontece? Então, o operador aeroportuário, ele tem que monitorar e informar. É muito longe, isso é um custo, e onde fica o papel da prefeitura? Nisso. Por isso que eu perguntei para vocês se a gente está dando a blitz. Vamos embora, vamos seguir. E aí, em termos de ruído, o gabarito já entendi que eu tenho que, ele está relacionado ao mix da minha aeronave. Tá bom, o plano de zonamento de ruído também. E o que que é isso? O ruído aeronáutico. Eu brinquei ali que o ruído do 747 é música, mas na verdade, não estou ouvindo ele o tempo inteiro. Ele não está o dia inteiro, a cada três minutinhos, ou menos, como congonhas, no meu ouvido. E o ruído aeronáutico, ele acaba causando um dano aos ouvidos permanentes. Então, depende da sua exposição. O ruído, ele é algo muito sério. a ICAO tem um olho bem focado para ruído, inclusive com os capítulos, muitos aeroportos na Europa. Se a sua aeronave é ruidosa, se você não está economizando e não está mudando o motor da sua aeronave, você vai pagar para operar, para pousar e decolar em certos aeroportos na Europa, que são os capítulos, tá? Então, o ruído, ele é um assunto muito grave. Mais grave ainda, se nós tivéssemos os aeroportos tipo o Beltrano, o fulano de tal, o primeiro, tudo limpo, se não tivesse nada, a gente só ia ter os bichinhos lá reclamando do ruído. Mas não é o que acontece. Como o aeroporto atrai, a cidade vem e depois que a cidade chega, bem pertinho ali do aeroporto, ela vai dizer assim, nossa, não aguento mais. Não aguento mais. Nós temos aqui no Rio, eu estou no Rio de Janeiro hoje, e uma comunidade na Urca, de senhoras muito simpáticas, eu já as vi na Alerja, aqui na Assembleia Legislativa, e elas se dedicam à retirada do Santos Dumont, que elas querem que saia, porque o ruído chega até esse bairro nobre da Urca. Então, é mais ou menos por aí. O ruído, eu tenho como delimitar, ele tem decibéis, tá? É como a gente faz, é um software, aonde eu vou colocar lá os dados, e ele vai me jogar curvas de ruído. E o que que essas curvas de ruído, elas querem falar? Elas mostram, de uma maneira simples, como esse desenho, é tão simples como esse desenho que vocês estão vendo aí, que é da RBC 161, que é a legislação que se aplica. Eu tenho mais perto da pista, é muito óbvio, um som, um ruído muito maior. Dentro desta curva, eu tenho tais e tais e tais usos que eu posso ter, e não tem problema nenhum. Entre a curva 1 e 2, essa aqui, é que melhora. Aqui, eu não sei se alguém está falando comigo, que eu não leio, tá? Não consigo ver. Se tiver alguém, alguém me avisa. O Tiago levantou a mão. Ah, então tá, pode falar. Pode falar, querida. Eu vou ver o água. Boa noite, professora Roberta, boa noite, professor. Boa noite. Sim, uma questão em relação a duas situações, por exemplo, eu queria ouvir da senhora, professora Roberta, em relação à ausência das salas AIS que existiam no antigo DAC, era a sala de serviço de informação de voo. Sala C. Isso. E o piloto, o comandante, ele saía da aeronave, ele ia até essa sala, pegava todas as informações de planejamento de voo, certo? Uhum. E ali, ele fazia toda essa programação existente para aplicar em voo. Na zona de proteção de aeródromo, na zona de proteção de voo, áreas que são delimitadas, né? E aumento de ruído de aeronaves ou não, e a região populosa ou não. Dentro desse fator, professora Roberta, essa ausência dessa sala hoje, pela substituição da informatização, hoje, que o comandante tem peste da aeronave, ele fica no pátio de 15 a 20 minutos no solo, 25 no máximo, dependendo do aeroporto. Então, por conta da arrecadação da indústria do transporte aéreo, a senhora não acha, no seu ponto de vista, que a ausência disso faz o fator pressa, o fator humano, no caso, ter problemas ocasionados em relação a essa não socialização do comandante, porque ele só fica atrás da cabine o tempo todo, né? Sim, mas você está querendo analisar uma relação entre isso e o gabarito ou o ruído? Sim, exatamente, exatamente sobre essa questão. Olha, eu não vejo, vou te explicar por quê. Quando o piloto chega no aeroporto e vai operar, ele já está construído e homologado. Todos esses instrumentos de controlamento, do solo, eles são planejamento. O planejamento é prévio ao projeto, que é prévio à construção, que é prévio à homologação. Então, isso tudo, até porque o mundo caminha e vai estar lá. Uma das minhas premissas é a mesma coisa. O que acontece é que nós temos a evolução dos fabricantes de aeronave, a evolução da legislação, tá? A evolução das cidades, as evoluções e o que a gente faz com isso? Elas não andam de maneira uniforme. Eu não tenho uma frota andando uniforme. Eu tenho frotas hoje, aeronaves, muito mais modernas, que são menos ruidosas. É que eu não tenho aqui um gráfico, eu não coloquei isso na aula, ia ficar muito longa a palestra. Mas eu tenho justamente, para onde caminham os fabricantes de aeronaves? Aeronaves menos ruidosas e que consumam menos, porque o motor consome muito. Procedimentos analisados especificamente e junto com os pilotos para que a gente tenha menos ruído no aeroporto. É uma indústria inteira trabalhando para isso. Eu não vejo relação com a sala ES, não. Eu realmente não vejo, porque aí a gente já está operando um aeroporto que já, todos esses conceitos, toda essa proteção, ela deveria ser prévia, prévia, inclusive a construção do aeroporto, inclusive a seleção do sítio. Zona de proteção e zoneamento de ruído, eles são um dos itens a serem analisados para uma escolha de sítio aeroportuário. Aí a gente vai parar no quem veio primeiro. Tem alguns tipos de aeronaves, por exemplo, que na Europa já são praticamente proibidas, como o 727, que fazia muito barulho, né? Então, existe toda uma tendência de estudos hoje em dia para poder fazer com que as aeronaves emitam menos ruído, né? Isso, até porque temos os capítulos aí, é justamente aquilo, o ruído, ele é danoso, tá? A gente fala muito de ruído aeroportuária, mas a gente tem o ruído no aeroporto também, ele também é analisado. Nós temos fences aí nos aeroportos justamente para abater isso. Eu poderia contar um trilhão de casos aí sobre ruído e como as cidades, esse não é um desafio nosso, esse é um desafio no mundo, tá? É mundial e os aeroportos e os operadores, eles vêm tentando, é uma coexistência, respondeu a sua pergunta, não sei se tinha mais alguém, porque eu não vejo, eu só vejo... Bom, a Josi está com a mão levantada também. Tá bom. Tchau, tchau. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria perguntar sobre um equipamento que foi citado há um tempo atrás, lá pelos anos de 2004, mais ou menos, que seria como se fosse um bloqueador, ele seria implantado nos aeroportos, né, para diminuir a propagação das ondas de ruído para a área de entorno. Isso progrediu? Desconheço, mas já ouvi falar, não sei em que pé isso está. Muitas coisas que eu vejo, por exemplo, até sobre a própria Inglaterra, Ritro, tá? Vou falar de novo, porque realmente eu acompanho eles muito de perto, é um porto que movimenta muito com duas pistas, tá? Eles também são campeões de desvio de mal. E o que acontece? Muitas vezes, onde eu tenho ruído, o que o operador, em alguns casos, cada um é uma das minhas premissas lá, aeroporto não é receita de bolo, tá? O que a gente está falando sobre Ritro, não quer dizer que vai servir para Galeão, que vai servir para Brasília, não é assim, a gente não copia. Aeroporto é individual. Tirando o plano aviário que veio a rede. Ritro, durante muito tempo, teve um contrato de pagar o ar-condicionado de uma certa moradia inserida dentro, inserida dentro, inserida na curva 1, onde o ruído, ele é muito mais danoso, digamos assim, para que os moradores mantivessem as janelas fechadas e o uso do ar-condicionado. Então, são medidas. Medidas existem. Eu trabalhei na camiseira do Santos Dumont durante 10 anos. Eu nunca tive problema no Santos Dumont. Por quê? Porque as paredes eram duplas, os vidros eram duplos, então nós temos medidas mitigadoras. O meu maior medo é sempre a canetada de quem não tem a visão ao alcance, porque vai conhecer um item só, uma opção só, e aí vai dizer assim, então fecha, então não pode. Calma aí. Vamos tentar ver todas as possibilidades. E existem muitas medidas mitigadoras para isso. Muitas possibilidades. Aí a gente vai discutir, depois é a questão do preço e como que a gente pode viabilizar isso. Foi? Obrigada. A questão é essa. O ruído, ele é danoso. E realmente, a perda de audição, ela é uma coisa preocupante, tá? Inserida na curva 1, é para ficar assim. Entre a curva 1 e 2, alguns usos. Será que convém eu colocar um hospital ou uma escola bem perto, exatamente onde o ruído é mais alto? Será que ruído a gente pode falar assim? Será que convém? Não. Ou seja, eu estou delimitando e analisando, organizando e no termo certo, zoneando o ruído e o uso do solo para que eles possam coexistir. Então, eu vou definir usos nas proximidades onde o ruído é mais crítico para que aquele uso do solo não tenha problema. É mais ou menos isso. eu estou resumindo uma norma inteira, tá? A norma aqui para vocês eu coloquei aqui embaixo para quem quiser olhar. É bem curtinha, a RBC 161. O estátua dela foi feita na época que eu ainda estava no DAC. Essa e outras normas e ela fala exatamente sobre o zoneamento de ruído. Detalhe, 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 aí puxando o gancho para o plano diretor. Será que eu vou fazer o ruído sobre o meu desenvolvimento atual? É um sítio novo? A gente tem que entender que aqui eu não tenho muito como entrar nessas questões, mas quando eu falo genericamente aqui, eu tenho uma escolha de sítio com um aeroporto que não existe. Eu tenho um aeroporto que está sendo construído e eu tenho um aeroporto que já existe e ele vai ampliar, porque como queremos que a demanda aumente, que a necessidade por bolso, por comércio, por economia, por movimentação, por turismo, por lazer, pelo que quiser. Aumente, então o meu aeroporto vai transportar mais gente. Então eu preciso o quê? Porque muitas vezes crescer a pista nem sempre resolve. Preciso de outra pista para gerenciar a minha capacidade. Preciso de área. Todo esse blá, blá, blá que eu estou falando. Preciso de área. E preciso que essa área permita que eu cresça. E o que eu quero dizer com isso? Se você não pensar nisso antes, e essa é a definição melhor da palavra planejamento, por que ele não está escrito projeto de zonamento de ruído? Projeto de zona de proteção. Você está lá, eu estou planejando, é prévio, eu estou reservando, salvaguardando um futuro crescimento. Ah, então beleza. Eu vou pegar todos os beltranos, todos os fulanos de tal, eu tenho uma lista deles, tá? De nomes e apelidos para eles que eu dou. E vou colocar tudo, vou pedir tudo a área para virar uns ripple da vida. Não. É para isso que existe o estudo de demanda, tá? Não é o eu acho, eu gosto e prefiro. Não, é com base no estudo de demanda. É ela que vai apontar demanda por movimento, que a gente chama de demanda para o transporte aéreo, associado a mercado, potencial de mercado. É ali que vai te dar o seu norte aonde você pode chegar. E se aquela demanda ela for sendo viabilizada, você sabe que você vai precisar de área. Então, reserva. Assim foi feito Paris Ripple. Ninguém nasce um aeroporto com seis pistas. Eu não vou falar ninguém porque eu ainda não sei que pé está aquele da Turquia. Mas tirando isso, você não nasce um aeroporto já. Eu já vou começar com seis pistas. Não funciona assim. Aquelas pistas foram crescendo ao longo do tempo. Qual é a diferença? Tinha a área já reservada. É por aí, tá? Esses são os conceitos de tudo que eu falar aqui. Esses são os conceitos mais importantes. Planejar. A gente tem o hábito de projetar e gastar pouco tempo e pouco tutu com a fase mais importante que é o planejamento. E aqui eu mostro um exemplo para vocês. Também mostro para quem quiser, tá? Um plano específico. Os planos de zoneamento podem ser básico ou específico. O básico é aquele anterior que eu mostrei. Aqui é específico. Ele é feito para a frota, para o mix de aeronaves aqui, para a característica do Galeão, tá? E aí eu queria que vocês olhassem, não sei se vocês conseguem enxergar quantas pistas tem ali. Alguém enxerga? Quantas pistas tem? Vou contar. 15 e 33. Ali no Galeão tem quatro. Pois é. Mas quantas pistas o Galeão tem? E ninguém no Galeão pode responder. Duas. Quatro. Opa! Nós temos quatro pistas com a gente. Hoje a gente tem duas. Então, nós temos duas pistas. Mas vocês não estão vendo quatro aí? Essas aqui são as curvinhas de ruído específica. Vermelho é a cor principal? É insuportável. A gente olha o decibel aqui. Estou sei lá. Essa aqui seria uma nova pista. Mas a gente tem uma série de questões aqui. Plano diretor também, né, Bel? Isso aí. Não sei quem falou. Quem falou? Quem falou? Quem falou que eu não vejo. Pedro Stock. Pedro. Mas você não vai, né, Pedro? E é justamente... Você realmente não vai. Exatamente isso. É um plano diretor. Mas que raio de terceira e quarta pista é essa, então? Está no plano diretor? Para, buguei. Não bugou, não. Acontece que hoje você tem duas pistas no Galeão. E esse plano diretor, esse plano de zona de zoneamento de ruído, assim como o plano de zona de proteção, eles fazem o seu desenvolvimento sobre aquilo que você vislumbra para 20 anos. E aonde está esse vislumbramento com base em demanda, pelo amor de Deus, tá? É tudo regadinho. Onde está esse desenho, esse conceito que a gente chama de implantação final? Algo que não existe hoje, mas que, de acordo com a demanda, eu acredito que em 20 anos ou mais, o aeroporto vai crescer. Para que eu possa entender o quanto de área eu preciso ter. É o plano diretor. Então, no plano diretor do Galeão, vislumbrava-se essa pista aqui. Tem uma série de problemas, tá? Aí eu fiz um plano diretor do Galeão que não foi esse. Eu fiz consultoria, aliás, Galeão, se eu sou o nome, e Jacarepaola. E aqui, essa pista, nós temos uma questão toda de área patrimonial e tombamento. Eu botei uma setinha aqui. Ninguém vai me perguntar? Às vezes eu coloco nave espacial, coloco nave do Batman, nosso palestras, fico só esperando, ninguém me pergunta. Às vezes, em vez de código de referência, eu ponho código da 20. Eu ponho pegadinha nos slides. O que é aquilo ali que eu coloquei em amarelo? Eu botei numa prova código da 20. O que é isso aí? Não, ali é Paquetá. É uma ilha. Por que Paquetá? Porque, como eu estou há realmente muito tempo nessa área, a curva de ruído do plano diretor anterior, olha só, ela ia onde? Até aqui. Ela pegava. Paquetá, Paquetá é uma ilha bem legal. Não sei quantos cariocas aqui conhecem ou quem for de fora, mas é uma ilha bacana. A gente pega a barca e vai, a mesma barca que cruza Rio e Niterói, a gente pode pegar uma outra barca que vai para, é um passeio bacana. É uma ilha, dá para fazer a pé, não tem carro, acho que você tem um carro. E você pode circular de bicicleta, é um passeio. Só que, eu vou com frequência a Paquetá e continuo lá, ouvindo. Mas, pera lá, você está ouvindo, então, as decolagens das aeronaves lá de Paquetá, mas você mostrou na aula que aquele ruído não está chegando lá. Por quê? Alguém sabe me dizer? Sabe o que acontece? Eu não ouvi. Seria o nível que se admite, não é? Evolução da frota. A gente não estava falando isso sobre, exatamente sobre isso, evolução da frota. Eu tenho aeronaves menos ruidosas. O mundo caminha para isso, dos fabricantes, dos grandes fabricantes de aeronaves, precisa ter aeronaves menos ruidosas. Todo mundo sabe, e eles sabem muito melhor do que a gente, o consumo das aeronaves e o quão ruidosas elas são. Eles não fazem aeronave para pousar no aeroporto onde tem a fábrica da aeronave. A aeronave é para voar no mundo. Então, eles sabem isso muitíssimo bem. Então, o que acontece? Esse software que desenha, na verdade, é horrível dizer isso, mas a gente fala cóspia, mas aqui eu não posso falar, que sai como output, esse desenho lindo aí, dessas curvas, ele é um software chamado INN. E você vai colocar o quê? Os seus dados de entrada. Por que é tão importante essa quantidade de dados que eu coloco? Porque eu vou te perguntar, e por isso que o específico só serve exatamente para esta condição que eu estou vislumbrando para o futuro. Qualquer coisa que eu mude, eu tenho que refazer. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia para poderem assimilar bem, se eu colocar uma aeronave cargueira que não esteja, não tenha sido colocada como input para gerar essas curvas, minhas curvas mudam completamente. Porque só um cargueiro já conta mais ou menos umas 10 aeronaves normais. E assim, de acordo com o porte, com o mix das minhas aeronaves, com a performance dela, eu desenho essas curvas. Mas quando eu faço uma curva específica, eu vejo exatamente isso aqui, é o quê? Metro, gente. Uma curva dessa é metro. Então, o que eu faço com um desenho desse? Eu transformo decibel, decibel, em metro. Eu estou mostrando para vocês um impacto e eu volto lá para aquele conceito daquela frase de margarina que a gente lê e fica perguntando o que é isso da percepção, do impacto. A percepção e o impacto estão aqui. O aeroporto operando, ele tem este impacto muito, muito além do seu limite patrimonial. Aqui, no Ruído, a gente consegue ver bem. Lá no plano de zona de proteção, a gente vê também. O Ruído é uma coisa mais fácil de perceber. O zona de proteção era bom quando a gente vê ele e seria bom ver ele em 3D porque aí fica muito mais fácil a percepção, a imagem ajuda muito. Então, significa que aqui na 15.3, 15.3, até onde vai o meu ruído? Só que aqui, ele é menos danoso, digamos assim. E aí, ele vai apertando. A gente vai vendo exatamente a performance da aeronave, como ela funciona através do ruído. Eu acho isso fantástico, muito fantástico. mudei alguma coisa, mudei a frota, coloquei aeronaves, mudei a condição que eu gerei esses dados como input para minha implantação final daqui a 20 anos, mudam as corpos, tá? Mudam as corpos. Elas são aprovadas. O link está aqui nessa cor de texto ilegível, tá bom? Mas eu juro que ele está aqui se ele votar. E o importante é entender que elas são fundamentais. Plano de zoneamento Ruído é fundamental. Aeródromos que não apresentem um PZR, eles podem ser fechados. Deixa eu voltar, só uma coisa, desculpe, eu esqueci um detalhe muito importante. Eu espero que vocês tenham lido isso aqui. Eu coloco de lado, assim, para fazer com a cabeça, para ninguém dormir e a gente se movimentar. O DCEA pode suspender as operações do aeródromo que não tem a PZPA, tá? Não tem a zona de produção. Toda essa baguncinha aí, se você não tiver, você pode ter restrição de operação, tá bom? Deixa eu voltar lá bonitinho pra essa. Esses dois desenhos são antigos, era a maneira como a gente pegava antigamente, tá? A gente, eu digo, o departamento de aviação civil, anterior à ANAC. Esse departamento de ruído e de relacionamento urbano não era o departamento que eu trabalhava, eu sempre trabalhei com plano diretor, ele pegava justamente depois dessa curva, para vocês terem uma ideia do trabalho que dá. aqui em cima eu tenho Congonhas, A curva antiga, não é mais a oficial, eu coloquei a antiga, porque eu quero que vocês tenham ideia, principalmente do metro, isso aqui em escala, até onde vai o meu ruído e vocês comparem com o tamanho do aeronave, que não mudou, o tamanho da pista, que não mudou. Nesse desenho aqui, bem antigo de Guarulhos também, o que que eu quero que vocês olhem? Aqui foi pego a condição de implantação final, a condição do plano específico de ruído e foi transformado por lote. Pega e eu vou te dizer exatamente quando você der um zoom infinito aqui, porque nesse aqui não vai rolar, eu vou olhar quadra a quadra e eu vou te dizer, o que que eu acabei de fazer? Ô, dona prefeitura, prefeitura, RAS, né? Porque isso extrapola muito o município e a prefeitura. Coloca em vários S aí, eu tô te dizendo onde tá chegando o meu ruído. Decibel em metro? Decibel em metro. Altura em metro? Altura em metro. Até onde é problemático, até onde mexe na performance da minha aeronave, quando ela tá aproximando. É assim. Essa é a consequência. Claro que isso aqui é um trabalho pago, isso não faz parte da norma, isso é um trabalho muito específico, mas a gente fazer. Essas letrinhas aqui, Z, A, Z, A, isso aqui, qual é a finalidade disso? Depois que a gente tem todo esse zoneamento, gabarito, ruído e asa, que eu vou falar, dona prefeitura, aqui tá o nosso desenvolvimento, e isto aqui é a operação, percepção, impacto da operação do meu aeródromo. Por favor, coloque no seu plano de retorno urbano, pra lá na frente, você não me falar que aqui tem muito barulho, ou a gente não tem mais comunidades com tanta gente pedindo pra um aeroporto sair. Porque depois ninguém quer saber quem chegou primeiro, né? E a gente bem sabe que com o Goiás não nasceu assim. Eu tenho uma sequência de fotos lindas, velhas, mas lindas, mostrando essa evolução de como não tinha nada no entorno e como a cidade abraçou. Abraçou. Aqui eu coloquei pra vocês um outro detalhe, só pra vocês terem uma ideia, uma compatibilização de uso do solo, também da 161, e é o que a gente vai acontecendo. Essas fotos têm diferença de 10 anos. Aqui um plano aeroviário de um aeroporto existente, analisando essa pista pra ela crescer em função da frota prevista, que foi avaliada em função de um estudo de demanda. Tudo isso que tá colorido, achurado, é o que eu gostaria, é o que eu entendo, tá? De acordo com o estudo, que precisa crescer pra atender o potencial de demanda dessa área. Então, eu tenho aqui um pátio aumentando, eu tenho uma pista aumentando pra cá, pra cá. Quando a gente olhar esse desenho, embaixo, a gente vê que a cidade fez e que ele não correspondeu. Temos pra isso, então, um sítio novo. É assim, super fácil. Tantos, eu fiz questão de colocar pra vocês ali em metro quadrado, 28 de esriplo, beleza, mas até os dois, quilômetros quadrados pra Congonhas ou que a gente tem em Guarulhos, não é fácil. Selecionar um sítio não é fácil, tá? Escolher um sítio, não existe um sítio ideal, a gente não consegue alcançar todos os parâmetros ideais, então, é um trabalho muito difícil pra gente chegar até uma localização de um sítio novo e se não deixou a área, até mesmo a implantação de uma pista nova. Não dá pra fazer, decidir que amanhã eu quero. não cola, não funciona dessa forma. E aí eu mostro pra vocês a ASA. Quase ninguém sabe desse conceito, ele não tem sido muito falado e vou dizer pra vocês com uma honestidade, a 153 é que resgatou, tanto que desde 2012 é lei, 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 antes era uma resolução com Nama 4 que falava sobre a ASA. E o que que essa área de segurança aeroportuária fala e tanto remete ao ponto que a 153, que é uma legislação nossa de dia a dia, tá, e ela vem crescendo muito, ela tá crescendo mais do que a 154, digo ainda, o que que ela é tão importante a ponto da 153 da RBS falar? Que a área de entorno do aeroporto é do tamanho da ASA. Até onde vai essa ASA? Com centro geométrico da minha pista, digamos assim, tá, resumindo muito, num raio de 20 km, esse de 13 km para operações visuais, não é mais nem falado, a gente só fala hoje em dia sobre operações IFR por instrumento, tanto faz, não precisamos, precisamos, num raio de 20 km, num raio, significa que eu tenho um diômetro de 40 km. Quantos municípios vocês acham que a gente vai ser, assim, digamos, receber reclamação ou vai afetar a operação? Porque a ASA é isso aí, é um raio de 20 km onde eu tenho que monitorar, tanto na 153 quanto que é da ANAC, RBS 153, quanto a legislação do DSEC, vai falar de gabarito, que é 11408, se vocês olharem bem, tá? E quando eu falo só especificamente para isso em aulas, eu coloco todos os parágrafos lá, o monitoramento recai sobre o operador do aeroporto. Quando a gente olha uma imagem dessa aqui, isso aqui foi um plano diretor do aeroporto regional da Zona da Mata, tá? Já está construído duas pistas aqui, vocês imaginem os municípios e a gente vê que a escala fica bem pequenininha, imagina que, vocês imaginem que a gente tem que monitorar um raio de 20 km, e ali tem mais uma caixa d'água, ali tem um puxadinho, ali tem uma antena, ali tem, olha, ali tem uma natureza perigosa, e a asa, ela tem muito esse olhar, será que esse uso do solo que você está deixando aqui, ele atrai pássaros, e é por isso que eu coloquei em vermelho aqui? ou seja, o operador do aeroporto acho que vai olhar da cerca para dentro, e é por isso que o conceito de entorno aeroportuário, ele é tão ou mais importante do que tudo, porque eu preciso saber que a influência e o impacto da minha operação vai trazer repercussão à percepção da minha comunidade, ou das minhas comunidades, né? Eu tenho outras imagens onde eu mostro exatamente na escala como que um simples aeroporto e a sua asa de 20 quilômetros de raio, ela afeta uma série de municípios. Se muitas vezes a gente não consegue negociar com a prefeita, vocês imaginem vários prefeitos, mas é assim que a banda está tocando. Porque aqui pode falar. Tá, tá bom, pode falar. É bom que eu bebo. É, em relação a... Olá, Tiago, boa noite. Boa noite. Em relação ao aeroporto de Congonhas, as operações, no atual cenário, as operações noturnas, entre a meia-noite e a cinco da manhã, elas não têm em função de que, professora Roberta? É por conta da prefeitura não autorizar a população que não quer? O ruído, ruído. E o ruído é um assunto realmente tão importante que isto é uma coisa que acontece na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes o ruído se torna tão crítico, tão crítico que a comunidade hoje em dia, eu vou dizer para vocês, antigamente, passageiro, ele era visto como o quê? Quase com bagagem. E aí a gente vai entrar em outros conceitos, mas era exatamente assim. Antes da Constituição, antes do Código de Defesa do Consumidor, o passageiro não tinha direito e a comunidade não tinha. O que não acontece agora? Então, agora 20 anos, né? Porque para o aeroporto falar 20 anos, ele ainda é um bebê de operação. A comunidade sabe que ela tem uma voz e um peso muito maior e isso vem crescendo. Então, eu vou dizer para você que 30 anos atrás alguém reclamar de ruído não ia dar em nada. Hoje em dia dá. Hoje em dia dá. A comunidade pressiona, 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 pressiona e quem vai pagar esse pato aí todo é o aeroporto. Com Goiás, que é casado com o Santos Dumont ainda, né? Porque eles são casados, não são divorciados, eles operam com restrição de horário em função do ruído. Exatamente por isso. E existem outros no mundo com o mesmo problema, com a mesma questão. Vai tirar, vai fechar o aeroporto? Não acredito nisso, tá? Não acredito mesmo. O aeroporto de franco na Alemanha, né? Que até o hub da Lufthansa ele também tem restrição de horário. Sim, restrição. Só que nós não temos essa aplicação de capítulo aqui, né? Porque muitas empresas aéreas quando elas não renovam a frota para aeronaves que tenham motores menos ruidosos o que que acontece? Vai pagar. Você vai pagar mais que as outras. Isso acaba gerando uma pressão para que você renova sua frota. Aconteceu já um caso no aeroporto de Frankfurt que a aeronave chega antes ela tem que ficar girando porque não tem permissão para pousar ainda. Muitas vezes acaba que os ventos acabam favorecendo e tal. Sim, sim, sim. Sim. Quer dizer, a gente não vai esgotar o caso aqui mas isso é uma realidade. E por que que a gente está falando sobre isso tudo? E por que que aquela palavrinha mágica chamada planejamento ela não está casada junto planejamento aeroportuário com o planejamento municipal. Antigamente, muito antigamente eu não tenho muita idade, tá? Quando eu falo muito antigamente assim eu não tenho tanta idade. Mas eu quero dizer para vocês que a gente fazia escolha de sítio dos aeroportos não tinha esses computadores todos e a gente levava a norma antiga 1141 espero que ninguém aqui conheça 1141 porque ela é muito velha aonde tinha o ruído e o zona de proteção junto e nós levávamos a todas as prefeituras. Nós íamos para o meio do mato fazer escolha de sítio aeroportuário e quando a gente desenvolvia plano aeroportuário estadual rede de aeroportos ou plano diretor nós levávamos as normas para cada prefeitura porque a gente pensa que os prefeitos sabem disso tudo mas eles não sabem então era o nosso papel como o único departamento de avaliação civil no Brasil fazer esse essa informação e ainda treinávamos todo mundo ou seja a gente precisa andar junto porque não adianta eu ter a legislação toda e depois alguém chegar lá e dizer poxa mas eu estou a 19 quilômetros e meio de raio aqui e eu coloquei uma caixa d'água que está afetando as perfeições caramba a 19 quilômetros e meio como é que eu vou fazer esse tipo de monitoramento sabe isso eu acho muito muito polêmico ainda a questão é essa o aeroporto atrai o aeroporto ocupa o aeroporto modifica o urbano e o ambiental eu amo essas fotos tá ainda mais olha só que raridade transbrasil aqui mas é isso que acontece então nas frases bonitas para vocês terem aí acho que vocês entenderam muito muito melhor o plano de diretora ele tem essa finalidade tá essas diretrizes para que a gente oriente a implantação desenvolvimento expansão de uma maneira ordenada e ajustada a evolução do transporte aéreo que eu torço para que tenha sido feito com base no estudo de demanda orientando a aplicação de investimentos eu não quero que vocês saiam daqui pensando vou construir reporrem todos os aeroportos deutrano ciclano fulano e todos os nomes esquisitos que eu conheci não, não quero não eu quero que estudem que planejem que saiam com esse conceito e entendam que se você quer chegar longe e se você vislumbra potencial de movimentação no seu aeroporto você tem que pensar hoje não adianta pensar daqui a 20 anos então o plano diretor ele é para o aeroporto a melhor solicitação a solução que vocês podem ter ele vai analisar a sua capacidade do que você tem até onde você pode chegar então faz ele para 20 anos e depois para não você vai fazer a revisão dele o certo seria a revisão aqui eu estou falando para vocês o conceito de plano diretor aeroportuário eu não estou falando o conceito de plano diretor aeroportuário que a ANAC aprova que ela quem aprova o plano diretor aeroportuário mas o conteúdo dela hoje em dia ele está bem menor do que o de 20 tantos anos atrás eu estou falando para vocês o conceito de plano diretor aeroportuário mundial hoje em dia eu não preciso nem apresentar uma demanda assim como eu não preciso fazer aplicação macro de investimentos e nós fazíamos isso 20 anos atrás a gente fazia tanto que nas épocas em que eu fazia consultoria eu quando alguém contratava para plano diretor eu sempre perguntei você quer o plano diretor ele inteiro ou você quer o plano diretor apenas para provar são conteúdos diferentes para que vocês tenham aí a legislação com vocês não sei se já tiveram aula sobre isso pela lei de criação da ANAC a ANAC é a que aprova os planos diretores aeroportuários a legislação que a gente tem é a resolução 153 e nós temos a portaria 3352 eu botei uma piadinha aí tá no caso é mais uma pegadinha uma alfinetada essa portaria ela já sofreu essa quantidade de emendas eu só botei os últimos eu não preciso entender são 10 não precisam contar não e toda vez que eu termino uma aula sobre plano diretor depois de 3 4 aulas aí vem uma emenda da ANAC eu tenho que fazer uma errata na minha aula então isso veio acontecendo dá pra ver 10 alterações nessa portaria aí a gente vai voltar pra aquilo o mundo caminha a legislação ela não pode ser estática ela tem que acompanhar a evolução acontece que não acompanha a evolução será que todos os requisitos de safety eles são os mesmos aplicados e não podem mudar não acompanham a evolução do mercado fabricante de aeronaves não gente a gente tem que mudar a gente tem que adequar a gente não pode parar no mundo entendeu muito menos fazer ele parar a diferença é aquilo que eu falei lá no início fabricante anda numa velocidade a legislação acompanha de forma diferente e aeroporto por si só tem o caráter mundial então não é como ah eu Brasil aqui eu gosto disso eu quero fazer assim pode querer a vontade só que você faz parte de uma regulação internacional não sei mais quantos 190 e tantos países a ICAO tem como signatários mas nós somos um deles tá e aí eu mostro pra vocês só umas imagens muito rapidinha do que que são assim exemplos de um plano diretor esse aqui foi o primeiro plano diretor eu sempre mostro ele porque aí é mais uma questão pessoal esses desenhos eu fiz quando eu era estagiária então esse é o plano diretor do regional do oeste paranaense pra atender ambas as cidades Toledo Cascavel ele seria feito aqui é um estudo tá bom entender que o que eu mostro no desenho não tá apresentando pra esse plano diretor tudo que ele tem o estudo de demanda potencial da região diagnóstico em um inventário capacidade a concepção as alternativas faseado tudo bonitinho plano de zona de proteção tá aí dentro plano de zona de ruído tá aí dentro e depois a gente fazia o pessoal de orçamentação os custos macros por fase assim que era o plano diretor então isso daí é pra mostrar justamente o alcance como é que você vai fazer essa parte isso é uma outra área que eu gosto muito que inclusive estudei que se chama Catman Area não sai colocando aeroporto em tudo que é canto a gente não caminha mais para aeroportos só solicitiados a gente caminha para que eles sejam independentes inclusive econômico financeiramente falando então quantos aeroportos não vem sendo fechado ao longo dos últimos 10, 15 anos se alguém tiver curiosidade me pergunte por fora porque eu tenho maioria da lista desses que foram fechados ao redor do mundo que foi o que me fez estudar fazer a o último estudo que eu fiz então aqui este aeroporto vem assim a gente quase não enxerga depois o que a gente vai fazendo vai zoneando zoneando graças a Deus no transporte aéreo e arrumar viu ali que tem uma área militar ali engraçado que eu falei sobre isso outro dia esse é um aeroporto de interesse militar então mesmo na época que isso foi concebido que foi dentro do departamento de aviação militar órgão militar eu nunca fui militar ele essa área foi solicitada na implantação desse aeroporto que fosse dedicada a militar as contas levantou a mão Bel pode falar pode falar pode falar boa noite a todos boa noite professora quem está falando é o Vitor que é um estado do dos meus limites das minhas linhas de ruído levando em consideração o mix de aeronaves que eu tenho em operação eu levar em consideração a pior situação no caso a aeronave mais ruidosa ou tem alguma média que eu consigo tolerar para eu desenhar essas linhas e uma vez essas linhas desenhadas eu faço algum tipo de aprovação com o município algum tipo de compatibilização com o município em relação a essas linhas desenhadas boa pergunta pergunta olha o software quando eu falei nm é existem similares tá não existe um só é o autocar do ruído não você tem variações várias empresas que fazem vários laboratórios que fazem cópia aqui no rio faz de acero o laboratório oficial de ruído e você vai colocar nesse software no dnm o input do seu mix porque porque muito tem a ver com a frequência quando você vai inserir esses dados você não vai botar sua aeronave crítica não tá como se fosse o seu código referência de aeronave a 4L então vou botar a Mara não você tem por exemplo o próprio 727 né até aqueles que não tem rush kit ele não é a aeronave crítica de vários aeroportos mas ele opera e não só opera como muitas vezes sem esse rush kit que abafa esse motor assim como ele opera no turno você ainda vai inserir todas essas informações e quando essas curvas específicas tá porque eu não preciso inserir curva é dado nenhum para fazer a curva básica é aquela que tá na legislação que eu mostrei para vocês não mesmo para saírem aquelas no formato de seringa aí só através do software mas vocês terem uma ideia todo aeroporto que é muito internacional tem que ter um plano específico antigamente antigamente você tinha que submeter a aprovação uma dessas emendas aqui acho que a última eu não sei elas todas de cor tá embora eu tenha acompanhado todas ou essa ou essa eu acho que é mais essa aqui ela justamente tirou esse o caráter que você acabou de falar da aprovação assim como hoje em dia você registra na ANAC então é uma coisa feia que eu vou falar mas você tem que ser coerente nos dados que você vai colocar como input porque a ANAC ela não tá aprovando mais ela não vai olhar antigamente ela aprovava a curva de ruído e ela falava isso aqui assim não é mais assim você faz o registro do plano então também não se cobra não sei mais qual a emenda se a penúltima ou antepenúltima que é aeródromos privados não precisam mais apresentar então essa mudança toda tem e o que a gente recomenda e a própria legislação recomenda é que essas curvas elas sejam encaminhadas para prefeitura municipal para elas serem incluídas no plano diretor urbano justamente para você ter o desenho até onde ela vai e aí você possa definir o melhor uso do solo que o uso do solo é uma obrigação e responsabilidade da prefeitura não do aeroporto como tá responde sua pergunta foram vários perfeito professora muito obrigado acho que o Bruno levantou a mão também tem um Bruno levantou a mão Bruno já falou pode falar o Bruno tá com a mão levantada mas talvez ele tenha dado uma saídinha vamos continuar como eu falei para vocês aqui sobre o zoneamento eu tô seguindo nos desenhos mínimos 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 o processo do plano diretor aqui quando a gente olha essa pista a demanda prevista para 20 anos nesse plano diretor apontava para atender a esse tapas previstas um comprimento de pista que ia daqui até aqui mas também não tracejadinho lá depois sabe por que que tá vendo um tracejadinho depois esse tracejadinho aqui porque como esse aí era um aeroporto de interesse militar e teríamos operações de caça foi definido na época que essa pista seria maior do que o previsto para atender comercialmente para atender a aviação exclusiva militar então isso acontece tá e nós temos vários dos nossos aeroportos que são aeroportos caracterizados como de interesse militar ou seja a minha área tem que ser maior e isso mexe com o que a minha curva mexe com mais o que um plano de proteção então depois que a gente faz essa delimitação da área patrimonial sítio novo a gente vem zoneando zoneando para que é dentro do nosso sítio aeroportuário a gente não tenha conflito obstáculos e nenhum zoneamento errado e aí a gente vai faseando que foi um dos termos que eu usei lá na frente fase a porque eu não vou construir um aeroporto como se fosse um exemplo da vida mesmo que eu tenha área eu preciso que essa demanda ela se consagre ela que ela aconteça porque eu espero que não tenha economista aí que vem comigo mas a demanda ela nada mais é do que uma previsão que a gente brinca um chute calibrado com parâmetros eu não tenho certeza que aquilo vai acontecer quantas vezes a gente não viu uma crise econômica como a de 2015 ou quem ia prever os efeitos do convite ou convite e os efeitos que eles causam a gente não tem como prever isso então a gente previu um crescimento associado ao potencial do mercado não adianta só prever número cru de movimento de aeronave passageira e carga se você não tiver ele associado a economia não adianta ao mercado tem que ter análise do mercado e aí eu vislumbo um crescimento então eu faço o que a fase faseado porque eu não vou colocar o meu investimento para 20 anos hoje eu não sei se tudo vai acontecer uma coisa só acompanhar a evolução mas o terreno a área ela fica reservada protegida é isso que acontece então aqui seria uma implantação final e quando a gente olha olha a curvinha aqui ó exatamente a título só de fofoca né só foco a gente com o país como federação há 20 anos atrás a gente fez uma solicitação laical é de que as curvas a curva de ruído um que a primeira tá a primeira mais perto da pista não a primeira para fora a primeira mais perto que ela fosse obrigatória ser incluída nas áreas patrimoniais isso não vingou tá isso não vingou claro porque é muito longe eu precisaria de uma área é muito grande mas como a vivência mostra de forma empírica gente que o ruído nas aproximações das cabeceiras ele é muito 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 danoso justamente para quem vai morar ali ou trabalhar a gente tava pedindo isso mas isso não aconteceu aqui a implantação final prevista e a gente vai ouvir o início o início levantou a mão quem o início Olá boa noite boa noite a todos é a gente fala aí vocês falam muito no todo é com aeroportos maiores né e no meu caso são aeroportos regionais aqui no meu estado que é o Mato Grosso que está crescendo muito até uma velocidade assim meio bem ligeira é o que que o que tá faltando aqui para nós é a parte de conscientização da própria prefeitura e eu falo como prefeitura é dita a fiscalização por exemplo temos planos tem os dois planos é porém você não vê a fiscalização então fica muito sobrecarregado para o gestor no caso do aeródromo então na minha opinião deveria ver uma parte de cobrança mais da ANAC nas prefeituras e as prefeituras é simplesmente não fiscalizam quando você acorda um dia por outro você vai uma construção recente perto entendeu então esse é o nosso grande problema como aeroporto regional e aí eu vejo que nem a professora tá falando aí que é o planejamento a gente tendo planejar mas aí a conscientização da parte da prefeitura para que acham como um acordo né porque os planos estão incluído no plano diretor da cidade e que às vezes não é executado Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso Mato Grosso então eu não sei se a que é um órgão regulador isso na época em que se ele fazia a plano aeroviário é estadual aonde eu olho dentro do meu sistema de aeroportos quais são aqueles que compõem uma rede de interesse do estado então a visão não é um o plano diretora ele a visão de uma unidade aeroportuária ao longo de 20 horas já pelo ano aeroviário ele vê a rede e não sei se conhece mas tem o plano aeroviário tanto do Mato Grosso como o plano aeroviário do Mato Grosso do Sul aprovados se quiser depois dá uma olhadinha nele porque ele era um instrumento na época do órgão regulador mas isso agora uma responsabilidade apenas do estado não é mais com o DAC ele não é aprovado ele é um interesse do estado em organizar e justamente colocar isso tudo ele não aprofunda cada unidade aeroportuária é porque porque ele olha uma gama de aeroportos então ele não tem mas ele tem essa finalidade e ele é o que nossa conversa com o governador e ele vai distribuir para as prefeituras se você por acaso não conhecer que eu não estou vendo quem me perguntou qualquer pessoa que queira conhecer o que que é um plano aeroviário estadual me fala porque eu tenho eles todos aqui comigo é um documento público mas há 15 anos atrás ele era inclusive ele tinha um peso muito mais do que o plano diretor porque ele era aprovado importaria pelo comando da aeronáutica bom então eu tô de acordo com você tá que a prefeitura ela tem que ter uma participação maior agora no momento de dizer que a ANAC é responsável pela prefeitura aí eu já não concordo não aí eu já não acho mais não acho que a prefeitura faz muita vista grossa eu tenho vários casos tá aqui no Rio de Janeiro o próprio aeroporto de Jacaré Paguá que agora foi concessionado né então na época ainda estava lá na aeronáutica e nós fomos contra a construção contra contra com parecer técnico aprovado documentado contra a construção do Hospital das Américas que aqui do lado porque porque o ruído do helicóptero que ele tem a sua força lateral justamente no pátio voltado para aquela área e aí eu tenho inclusive uma sequência de aulas mostrando a construção disso a obra foi embargada duas ou três vezes mas a Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro ela disse que ele foi construído aliás já tá tudo lá tá e quem vira o culpado quem vira o culpado de agrépobá que é o culpado então a gente tem que entender os papéis e as responsabilidades mas eu entendi seu ponto tá eu concordo menos da responsabilidade se dá a ANAC para a ANAC fiscalizar você imagina a ANAC fiscalizar todas as nossas aeródroms e tudo não nós somos um continente um continente é uma é uma tarefa complicada e aí eu professora a gente tem mais a pode falar desculpa TV poesia que tá com a mão levantada acho que deve ser o logo da empresa quer falar fica à vontade tá lá vamos continuar desistiram 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 olha igual eu digo em sala de aula tá eu entendo que apesar que essa essa questão digital ela ajuda muito né que a gente não se vê eu prefiro presencial porque eu posso olhar assim as expressões eu cato quem tá com dúvida e tudo mas nós temos tantas ferramentas de alcance digital e se alguém tem alguma dúvida é só perguntar depois tá eu sou totalmente acessível é o que eu digo para os meus alunos eu não responder um e-mail no zap alguma coisa que eu não resolvi que eu respondo todos bom eu vou encerrando aí com vocês com essa imagem que eu gosto também muito muito que é o nosso paradigma do nosso desenvolvimento de aeroportos do nosso entorno aeroportuário aonde eu chego naquela questão do eu quero muito que ele seja perto e quero muito que ele seja longe eu quero que ele seja perto para atender a finalidade dele seja cara seja passageiro a economia mas eu quero que ele seja longe de afetar a população não é porque o trabalho na área que eu quero que as pessoas sofram o que elas têm medo o que conhecendo muito é das ocorrências seja acidentes que elas passem por uma experiência dessa não eu não quero o trabalho é dedicado justamente para que isso não aconteça então é por isso é o paradigma da Bel eu quero que o aeroporto seja perto o suficiente e longe o suficiente e esses vetores de crescimento aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês também é assim que a cidade acontece na hora que isso aqui foi plantado esse aeroporto ela cruza ela cruz e ele muda a direção para o aeroporto que é o que eu vou mostrar para vocês aqui o aeroporto de santarém olha a área desse aeroporto tá enorme 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 de todo de crescimento dele nós temos poucos dados e pouca informação empírica para que a gente construísse a evolução inclusive digital do a gente tem no Google hoje a gente olha bastante coisa né mas ele não tem décadas que a gente pudesse olhar exatamente esse crescimento da cidade e quando uma implantação de um aeroporto como que aquilo atrai Maringá tem tá porque eu já não é dizer é a cidade de Maringá ela tem um estudo bem bacana para isso mas a questão é essa né a frase tá aí bonita mas vocês já entenderam o recado é muito urbanização no entorno do aeroporto não tem jeito e o que acontece no final é quem vai pagar o pato por isso a comunidade ou aeroporto vamos entrar no que vem primeiro e vamos fazer o que ter a vida útil daquela infraestrutura que custou muito caro sendo diminuída e é isso que é justamente a gente não quer é isso é um exemplo bem disso bem clássico falou ali de Guarulhos para quem não sabe Guarulhos tinha no seu plano diretor uma terceira pista né sim sim ficou inviabilizado e ele praticamente atingiu todo o seu limite de vista né sim e foi estudado é o copaço que o plano diretor original do de de Guarulhos inclusive tinha terceira pista e uns 20 anos atrás estudamos terceira pista em tudo que é canto e sim embaixo mas nada ia para frente nada tornava viável o a relação do custo-benefício o alcance e a perspectiva daquela daquele gasto para uma pista que não atendaria atenderia para nem a demanda nem as etapas para Guarulhos Bom professora muito obrigado aí a gente tá com duas pessoas com a mão levantada vou deixar aí eu acho que vocês podem ler mas podem perguntar que esse é o último slide tá vamos lá vou começar pela pelas mulheres a Josi Oi é mais um comentário que eu vou fazer que além do da questão de gasto né tem também a questão de segurança às vezes tem as pistas que hoje estão algumas pistas estão no limite né que não podem mais ser ampliadas né e por exemplo há uns anos quando foram implantadas as rezas pela dimensão o dimensionamento da reza no nosso caso aqui a gente teve que botar a dimensão mínima e teve que abrir mão da da nossa área de ampliação de pista onde você é a Josi qual que você tá falando Desculpa nome Belém a terra boa Então assim você limita né o desenvolvimento do aeroporto em nome da segurança também porque você não tem mais para onde ir Sim muito sim para você não mudo nenhuma vírgula do que você falou agora reza muita gente pensa que ela nasceu né com a certificação aeroportuária a área lá por volta esse processo começou em 2002 a reza já tava lá mas a gente não tem aquela questão da obrigação e cumprir todos os requisitos né as sarpes e o que acontece muitos aeroportos não vou talvez a maioria ainda mais nessa questão da concessão aeroportuária eles fizeram implantar as rezas e uma das consequências por não ter a área é justamente comer um pedacinho da pista é isso mesmo Tá certo vamos ao Guilherme Bel que explicação maravilhosa essa voz linda é o simonia é o simonia essa essa voz essa voz de locutor que ele tem até parece é foi incrível a sua explanação é eu gostaria que muitas pessoas administradoras de aeroportos regionais administradores de cidades administradores de aeroportos grandes tivessem o privilégio de assistir essa sua palestra para que a gente possa conscientizar mais e mais pessoas sobre a importância da reserva da área do aeroporto isso né e e agradecer aí vem frente a tantas pessoas não só essa aula mas todas as aulas que você dá diariamente nos nossos bate-papo maravilha tá vendo é isso é a melhor coisa por isso que eu digo gente o ambiente acadêmico o ambiente da da sala de aula lá ou cá é sempre a melhor coisa e os alunos são os que mais trazem as informações e a gente tem uma troca excepcional é aquilo é o primeira frase não esqueçam disso somos todos colegas de trabalho trocando experiências informações e todos com o mesmo foco né que os aeroportos se desenvolvam e de maneira ordenada e sem conflitar com a comunidade essa é a principal informação daqui planejamento eu sei que ele tem preço mas ele é fundamental para que o projeto dê certo eu deixei mais uma lista para vocês aí das premissas tá que eu já falei muito muito sobre elas se atualizem coloquei aqui embaixo se atualizem e eu coloquei justamente ali a quantidade de emenda que a portaria 3352 para que a gente saiba disso estamos em movimento estamos em movimento nas diversas diversas áreas o André 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 me conta Oi parabenizar aí tá o Instituto parabenizar Bel excelente palestra Santarém é vizinho aqui nosso Bel nós somos aqui de Itaí Tuba no Pará eu conheço Itaí Tuba e realmente é um problema muito grande porque por exemplo aqui nosso aeroporto estado ficava a quase 5 km do centro da cidade hoje tá dentro da cidade Nossa então você tem essa vida né você teve você viu esse vetor de crescimento é ao longo do tempo como é que ele funciona demais demais tanto tanto pela população como até pelos investimentos do governo né Total a gente quer que seja investido né nós tivemos aqui perto a implantação de quatro residenciais tudo ao redor do aeroporto aqui então a gente vê aí excelente palestra muito bom para que a gente possa visualizar essa problemática procurar trabalhar em conjunto com a prefeitura municipal e só agradecer aí muito bom pelo menos parabéns eu que agradeço gente é assim é um desafio falar em 45 minutos 50 minutos é um desafio enorme então acaba sendo muito rápido eu gosto mais quando vocês falam mais do que eu gosto bem mais porque a gente troca muito mais informação mas eu espero que a informação tenha chegado a importância do aeroporto cuidado com ele tá é uma área que que me escolheu e eu abraço até hoje com muito carinho a gente a gente tá todo mundo não aconde né que a gente diz que quem trabalha na no transporte aéreo cabe na combi então a gente vai se conhecendo e vai perpetuando essa informação aí para todo mundo e vamos lá a lucimari e boa noite pessoal tão me ouvindo bem sim perfeitamente querida então é queria agradecer a minha primeira oportunidade aí a professora trouxe algumas coisas que me deixou bem encantada tá professora eu tenho só 14 anos de aeroporto e eu consigo identificar algumas áreas no nosso aeroporto eu sou de Belo Horizonte aeroporto Tancredo Neves com o fim e aí eu fiquei pensando quando você começou a falar como que é projetado é a nossa pista de uma parte ela pode pousar qualquer tipo de aeronaves porém de uma parte que ela não era homologada pela ANAC e o Antonov não podia pousar lá eles homologaram e deve ter um ano e pouco não sei a data exata e não me lembro exatamente o tamanho da pista que a gente precisava para essa homologação sim e é um aeroporto onde pousa é pernoites né em questão de emergência funciona como tipo Galeão mesmo sabe uma curiosidade que você trouxe hoje eu sou engenheira civil mas eu não me atentei para esse detalhe é mesmo tendo 14 anos de aeroporto eu trabalho eu trabalho lá numa companhia aérea o ruído sempre menos incomoda a gente usa né óbvio que EPI mas agora eu vou ter que estudar porque eu já fiquei curiosa para saber qual a quantidade de decibéis na questão do cálculo do nosso aeroporto porque eu não sabia de verdade que tinha todo um estudo relativo ao ruído referente à vizinhança eu achava que era algo como um projetado pista concreto do pavimento próprio para pouso de determinadas aeronaves as as pessoas elas têm um índice de decibéis que elas podem ficar expostas a ruído mas não me atentei para esse detalhe é tô apaixonada tá fiquei muito então já já ganhei meu dia se você sair daqui ou vocês saírem daqui com alguma frase do que foi passado aqui eu já tô muito feliz e digo para você tem é plano específico de de adicionamento de ruído é um link dentro do site da ANAC eu coloquei lá o link do Galeão mas você pode colocar e você vai achar o da credo neves lá ele tem específico E aí e a minha pergunta é mais uma dúvida mesmo sobre a hipótese pode falar é não sei se eu a pós-graduação da faculdade e pós ela permite alunos no último semestre eu pergunto que às vezes tem uma faculdade que nem da minha esposa ela permite mas a minha esposa é outra área não tem nada a ver com aviação tu vai se formar quando me forma no semestre que vem no primeiro semestre de 2023 tem que esperar daí ter a formação mesmo não pode bacana mas eu achei muito interessante mesmo o conteúdo tava até enquanto tava esse feedback final aqui eu tava dando uma pesquisada sobre a faculdade e achei muito bacana o conteúdo da do curso muito obrigado a Maxaíla 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 Falei certo Maxaíla Maxaíla boa noite Rob tudo bem boa noite ela é a única que não me chama de Bel tá ela me chama de Rob só ela me chama de Rob só ela me ficou desde o princípio né não é desde a época do Mato Mato Grosso eu gostaria de falar sobre a área e o entorno aqui no Mato Grosso nós temos aeroportos com mais de 200 hectares e que estão com suas operações comprometidas por conta de invasões e da do crescimento da cidade próximo ao aeroporto assim o exemplo de Alta Floresta e Barra do Gárcio vai ter que fazer uma grande obra para poder aproveitar e eles têm 280 hectares mais um aeroporto gigante né você lembra e no caso do do Enísio que a gente aqui né da mesma região é eu estive conversando com gestor lá de Lucas do Rio Verde o Anderson e ele faz uma coisa interessante acho que o Fuse lá de Toledo ele ele falou aí no chat é ele utiliza a fiscalização da prefeitura com as construções para cuidar do entorno do aeroporto e lá lá em Lucas então a gente utiliza isso para para servir de fiscalização para evitar que que seja que seja poluído em torno do aeroporto pelo IPA etc entendi nossa senhora é porque aí de alguma forma eles vão ter que pedir fazer uma construção e pedir alguma liberação na prefeitura né então utiliza e aí e aí e aí e aí o barra do gás assim é ele que foi certificado e o barra do gás é certificado não foi ele que certificado acho que sim é é foi logo um eu sou fã do Mato Grosso da inauguração né 2016 foi foi mas teve a certificação dele aqui todos ficados eu acho que o que tá com alguma tendência é o alta floresta mas se a gente não é um potencial enorme e se a gente não preservar a área não reservar ela agora não conscientizar infelizmente não ficar de olho e aí a gente puxa a questão da fiscalização é o que acontece a cidade vem ela vem e aí ou então atividades que fazem trazem risco alteração né como atrativo da fauna é sim 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 mas se a gente fosse entrar no assunto do é da atrativo da fauna eu tenho que me encontrar lá que se não eu vou começar o assunto eu não vou parar mais mas atrativo da fauna é total total é um prazer revê-la sempre ah igualmente o prazer é meu boa noite boa noite pessoal compartilhei um link ali no chat ali todos os pzr está de ruídos dos aeroportos no site da NAC só entrar lá e baixar do aeroporto para quem tiver interesse isso aí tem o KMZ ainda e portaria bom a gente tem o Thiago e mais a Josiane vamos lá o Thiago professora Roberta excelente administração a aula de especialização é uma colocação apenas eu queria ver com a senhora em relação ao plano diretor do aeroporto internacional de Goiânia Santa Genoveva sim é se há uma previsão de expansão de aumento de pistas instalação de pistas novas é a um futuro para evolução da deixeiro porto aqui em Goiânia então já é Santa Genoveva né o aeroporto internacional de Goiânia ele tá sob administração pelos próximos 30 anos da CCR empresa que eu tô trabalhando e o desenvolvimento dele ainda está em finalização de de e conclusão então tem o desenvolvimento previsto dele mas ele ainda não tá encerrado é tudo assim que eu posso dizer para você maravilha professora obrigado um ótimo aeroporto né diga-se de passagem um ótimo aeroporto muita movimentação de aviação geral ali é verdade e melhorou muito o terminal depois que a construção do novo né comparado sim conheço ele é da época que não tinha aquela isso só a parte de baixo ali vamos lá a Josiane agora para a gente poder fechar sim boa noite professor Roberta eu trabalho nos aeroportos João Pessoa e Campina Grande conheço também conheço também é e a gente teve dois casos a gente relataram recentemente que foi a gente teve um problema na cabeceira 25 por causa de invasões vamos dizer assim né então a gente teve um fazer umas alterações no projeto de ampliação por causa disso na cabeceira 25 e estamos sofrendo com a questão de fauna porque dentro do sítio aeroportuário é a que a população utiliza como plantação sim 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 tem vários aeroportos é que isso acontece e é justamente a subsistência né você acaba conflitando isso quando você não tem ainda programas sociais que utilizam a área do aeroporto para a plantação eu entendo o que você tá falando foi isso é aqui a uma pessoa que passa um pouquinho por isso também né sim cooperativas aí funciona cooperativa também tem algumas é que a gente é frequente é frequente demais isso nós temos sobre a a gestão da CCR temos dois aeroportos com a mesma situação né então e para apenizar pela palestra foi bem muito muito obrigado foi muito rápido eu posso falar aqui não posso é é um assunto que a gente acaba falando é uma delícia gente eu escuto muito é uma delícia a gente tem que convidar os amigos e os inimigos também porque é falar de aeroporto é uma coisa muito boa verdade verdade e vai agradecer pela parede até as próximas ah muito obrigado muito obrigado bom pessoal primeiro gostaria de agradecer a agradecer a presença de todos aqui tá com certeza foi um evento muito bom gostaria de agradecer muito a professora Bel por toda essa palestra toda essa aula todo esse carinho toda essa paciência para poder estar conduzindo aqui para todos né gostaria de agradecer também aqueles que já são nossos alunos professores que estão aqui aqueles que já são nossos professores professor Tiago tava aqui o professor Guilherme tava aqui o professor Bil tava aqui tá e a professora aqui no futuro vai dar aula para a gente aí já tá conversando já tá engatilhado aí a próxima já vai fazer parte dos nossos quadros de professores eu agradeço muito viu agradeço muito oportunidade e eu gostaria de agradecer a todos e lembrá-los que quem tiver alguma dúvida do curso que vai começar nesse próximo final de semana pode procurar a gente deixei o contato ali não em no chat e professora suas considerações finais aí e lembrando a todos que que amanhã a gente tem uma nova palestra né o professor Juliano Capucho sobre o emas de Congonhas e para finalizar na quinta a gente vai ter a palestra de safety do Spanner só coisa boa aí só assunto bom só coisa boa falar eu agradeço muito muito oportunidade agradeço que vocês fizeram as perguntas eu adoro é muito muito ruim quando a gente fala e ninguém pergunta nada a gente quer mais a falar sobre esse assunto a apresentação eu vou passar para o Felipe ela é de vocês eu mando um PowerPoint mesmo eu espero que vocês divulguem usem passem e falem sobre isso para que a gente possa defender a área que a gente tá trabalhando da melhor maneira possível tá muito obrigada aí pelo tempo de vocês e pelos que compareceram eu também agradeço demais aí eu acho que era isso né o Spanner tá aí também tá pronto tá aquecendo aí para para a quinta né então gostaria de agradecer a todos e eu tô assustado aqui eu tô assustado eu tô assustado eu tô até comenta meus PowerPoint aqui Mas o meu tem mais foto, tá? Eu já dei aula uma vez e tinha tanta foto E a pedagoga, na época a gente tinha que ser aprovado Pela pedagoga, ela falou Você cedeu o número de slides Aí eu falei, eu dou conta Você cedeu o número de slides Para uma aula de 50 Vou acabar na hora No final, claro, viramos muito amigas Inclusive ela é especializada em fadiga aeronáutica Toda essa questão E foi exatamente isso Eu falei, é cheia de foto, fica tranquila É só foto, é melhor do que eu ficar falando aqui Vocês olham as fotos aí E o recado vai mais rápido Tá valendo, o Felipe vai levantar as plaquinhas Cinco minutos Mais minutos Não, tá certo Então tá, pessoal Obrigado a todos Obrigado a vocês É, isso aí eu encontro vocês amanhã Para quem continuar aqui Tá bom? Obrigado Forte abraço Tchau, gente Boa noite Boa noite Tchau, Guia Obrigada Tchau, tchau Boa noite Até amanhã Boa noite Oi, Pedrinho Boa noite, Bel Obrigada Pedro Obrigada, gente Muito obrigada Olha, Pedro Nossa, o Carnevale Fazer uma era que eu não vi o André Ah, Bia Tchau Boa noite Boa noite Boa noite, Pânia Boa noite, pessoal Tá vendo, gente? Isso é uma reunião de amigos É reunião de amigos aqui É coisa boa Carnevale tá aqui comigo, Belém Tchau pra vocês Felipe, depois você me diz Só uma pra eu te mandar, tá? Apresentação Tá bom? Como tem muita imagem no zap É, pode ser pelo e-mail Vou te mandar o e-mail É, vou mandar Tá bom Obrigada Pânia pra vocês, gente Disponibiliza o contato novamente lá Pra gente entrar em contato Pra tirar as dúvidas aí Sobre a poste Tá bom Vou colocar aqui Boa noite pra todo mundo Boa noite O link de amanhã é o mesmo? É o mesmo link de amanhã Tchau, pessoal Boa noite Até amanhã Tchau, pessoal Tchau, Gleice Bom te ver também Igualmente, Spanner Boa noite, obrigada Tchau, tchau Vem aqui, meu amigo Amanhã a gente tá aí O mesmo bate canal É, pois é Obrigado Valeu, um abraço, mestre Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau